Já estamos no mês de abril e não tem como não pensar na exposição nacional, não é mesmo? Como ela acontece só em julho, a Herdeiros da Raça é considerada para muitos um aquecimento para a pista mais aguardada, o solo sagrado da gabeleira. E para a 33ª edição, o núcleo da Grande BH reuniu 357 animais e 181 expositores de todo o país. Acompanhe! A 33ª exposição Herdeiros da Raça Lutz lotou o Parque da Gabeleira nos cinco dias de evento e quebrou recordes. A gente teve um evento aqui com mais de 120 mil ingressos retirados para o nosso parque, público casa cheia, beirada de cerca lotada. Um evento que a gente brinca que é para todos os públicos, tanto expositor, criador, público da Grande BH em geral, expositores aí de todo o Brasil, a gente com 357 animais inscritos, 181 expositores, um número recorde na Grande BH, animais de macho batida, macho picado, macho picado batendo recorde também. E para finalizar esse evento tão tradicional da raça, os grandes campeonatos. Entre os potros de picada, destaque para o reservado campeão dos campeões jovem de marcha, imperador do espinho preto. Do mesmo aras veio o reservado jovem da raça, Iraque do espinho preto. E no centro dos dois pódios deu o sândalo da Calciolândia, campeão jovem da raça e campeão dos campeões jovem de marcha picada. Nos últimos sete anos a gente vem trazendo um pouco de sangue de fora, para poder dar uma heterose na nossa seleção, sem perder a expressividade do aras Calciolândia. Acho que o segredo é esse. Os animais são fortes, os animais são expressivos, são dissociados. Eu acho que essa é a diferença. Agora os machos da marcha batida. Zadok Porteira Azul ficou com o título de reservado jovem da raça. O reservado campeão dos campeões jovem de marcha foi também o campeão jovem da raça, Guapo da Pio. Ele é um porto, tanto que foi grande da raça, que ele consegue aliar a beleza com a marcha, uma marcha clássica, um animal extremamente dissociado, com rendimento, progressão linear, só mexe com os membros. Isso desde pequeno sempre nos encantou nele. E o campeão dos campeões jovem de marcha batida, da 33ª herdeiros da raça Lutz, Xodó Porteira Azul. O movimento dele é unido com muita beleza, a morfologia dele também ajuda bastante. É marcha mesmo, movimento. Desde novinho ele sempre foi muito bem tratado, já pensando num título desse como a gente conseguiu hoje. Nas fêmeas de marcha batida, pódio para a madrinha da Pio, reservada campeã jovem da raça. Também garantiu um lugar no pódio Tsunami do MZC, reservada campeã das campeã jovem de marcha. E na cabeceira dos dois campeonatos, deu ela. Antonella Eldorado das Poções do Yuri, somou os prêmios de campeã jovem da raça e campeã das campeã jovem de marcha batida. Ela sempre foi excepcional de marcha, categoria, principalmente o trabalho da nossa equipe em si, o Cristiano, junto com o resto da equipe, trabalhando ela todos os dias. Então acredito que seja realmente o trabalho e o cruzamento excepcional também. Ela nasceu desde sempre predestinada para ir muito bem. Castrados de marcha picada em pista. Urucunda Cavalgada garantiu o título de reservado campeão dos campeões de marcha. Suplantado apenas por Pangaré JFS, o campeão dos campeões de marcha picada da exposição. Ao nosso ver, foi o cavalo de melhor montada do campeonato, tá mais descontraído, desmaxilar e no movimento mais coordenado, mais equilibrado. É um cavalo muito diferencial na marcha, né? É um cavalo que tá bem facinho de conduzir, muito molinho, bem conduzido. E é o título maior, né? Nossa, campeão dos campeões aqui é tudo, né? Já nos castrados de batida, Kojak de Três Corações subiu ao pódio como reservado campeão dos campeões de marcha. Enquanto Rubi de San Genaro ocupou o lugar de campeão dos campeões de marcha batida desta edição da Herdeiros da Raça Lutz. Primeiro, ainda tá mais fácil na condução, tá mais leve no bocado, tá com atitude um pouco melhor, terminou a prova com mais regularidade. O oficial Rubi tem de tudo, além de ser meu companheiro de pista, de me acompanhar onde eu vou, ele vai atrás. Ele, graças a Deus, me conquistando tudo que a gente sempre imaginou e sempre sonhou. Agora os garanhões de picada, com o título de reservado grande da raça, gigante do Pixaó. Empávido, R3J conquistou o reservado campeão dos campeões de marcha. E no centro do pódio não teve pra mais ninguém. Kirk Legião da Marcha, o grande campeão da raça e campeão dos campeões de marcha picada. Tá a mão com mais liberdade, sobretudo com atitude um pouco melhor, mais reunido. Por isso a opção do primeiro. Nós temos vários animais de pista, né, no nosso Aras. Então ele foi uma descoberta, né? Descobrimos ele, investimos, que realmente vale a pena. O grande campeão da raça entre os machos de batida foi Vitorino E.A.O. É uma sensação que não dá pra explicar. A gente que é novo, aí na raça e vem criando o espaço da gente a cada temporada aí, é um momento que não dá pra escrever. No pódio da marcha, Enigma Cabocla ocupou o lugar de reservado campeão dos campeões. E diamante da ilha foi o garanhão campeão dos campeões de marcha da exposição. Levou ainda o título de reservado grande da raça. Apresentação, regularidade, montada, adestramento, parabenizar realmente o primeiro apresentador. Cavalo Júnior, primeira vez que a gente traz em pista. Foi muito bem na categoria, agora na final campeão dos campeões, mas porção desse nível, dentro da gameleira. Agora é ajeitar os detalhes pra gente poder preparar aí pra daqui a uns 3, 4 meses estar dentro da nacional, né? Se Deus quiser. No campeonato das fêmeas de picada, Genuína do Pichau ocupou o segundo lugar nos dois pódios. Reservada grande da raça e reservada campeã das campeãs de marcha. E na cabeceira só deu iluminada da rodeio. Grande campeã da raça e campeã das campeãs de marcha. A égua mais completa hoje do campeonato. Então, se a gente falar o gesto, as duas são muito dissociadas. Porém, a égua de primeiro, ela complementa o movimento. A égua que realmente foi a égua hoje de melhor postura do campeonato, melhor estilo. Tá evoluindo. Ela vai chegar forte, vai chegar bem na nacional. Deus quiser, vamos fazer um trabalho. Agora tem mais um pente fino, mas vai chegar bem. Para finalizar a 33ª, herdeiros da raça Lutz, fêmeas de marcha batida. Eva do Yuri levou para casa o título de reservada grande da raça. Já a grande campeã da raça foi Galícia de Três Corações. Parece que a égua tem uma montada excepcional, uma beleza. Sempre que na morfologia ela está na ponta, vem no acrescente, os resultados dela só melhorando. É uma égua que tem muito potencial até para a nacional. No campeonato da marcha, Cilada de Alcateia conquistou a premiação de reservada campeã das campeãs. E ficou com ternura porteira azul, o título de campeã das campeãs de marcha batida. A montada melhor na primeira, a qualidade de gesto melhor na primeira, a amplitude, ela se dá do movimento. Então por isso aí, ela sendo aqui hoje o destaque desse grande campeonato campeã das campeãs. E teve premiação também para os criadores e apresentadores. Sorteou aqui um carro zero quilômetro, deu premiação em dinheiro para todas as categorias de marcha, de convencional, puxado, montado, marcha batida e picada. Então o evento sem dúvida, sucesso total. E é assim que a atual gestão do núcleo da Grande BH encerra a organização da Herdeiros da Raça. Fechando com chave de ouro, mais uma grande festa na Gameleira.